Eu quero ler o texto, haja vista que eu estou falando para uma geração atual, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Palavras expressas dos lábios de Jesus, quando Mateus registra este acontecimento. O texto está escrito, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça, e disse-lhes, e de vós também para vinha, e dai-vos eis o que foi justo, e eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ansiosos, e perguntou-lhes, por que estáis ansiosos todo dia? Disseram-lhes, porque ninguém nos assalariou. Diz ele, e de vós também para minha vinha, e dai-vos eis o que foi justo. Amém. Aqueles que puderem, em torno dos vossos assentos, se assim for possível. Enquanto tomo este texto, para transmitir uma palavra motivadora, estimuladora, e para isso eu quero falar-lhes sobre adoradores da última hora. Os desafios que nos afrontam e nos confrontam, nestes últimos tempos. Quando nós observamos o texto, e o seu contexto, a Bíblia nos mostra que, depois de uma recusa, de uma proposta recusada, por um jovem, denominado de jovem rico, então houve questionamentos, dos discípulos, para com Jesus. Então Jesus, conforta os discípulos, acerca, desta chamada. Então é quando, Jesus registra Mateus, ele expressa, alguns pormenores. Pormenores estes, que os seus ouvintes, sabiam do que eles estavam falando. Se nós observarmos, a economia, na sua maior parte da época, girava-se em torno da pecuária e da agricultura. Então o que Jesus está mencionando, ele está tomando os cinco períodos de um dia, em um contexto de um calendário normal, para explicar os desafios, e a história que nos trouxe aqui. Se nós observarmos, vejam que ele menciona cinco horários, e nós sabemos, que no contexto da época, o dia judaico, era contado de seis da manhã, às seis da tarde. Portanto, Jesus, apresenta, a princípio, o horário da madrugada. Ele mostra, aos seus discípulos, que aqueles que deixaram, pai, mãe, filho, mulher, esposo, por amor a ele, nunca seriam decepcionados, acerca das recompensas, porque um dos apóstolos, perguntou ao Senhor, nós que deixamos tudo, para te seguirmos, o que ganharemos? Então, ele disse, nesta vida, cem vezes tanto, e ainda extra, a vida eterna. Então, ele entra no contexto, da história, da igreja, da história, da queda do homem, e de adoradores, que quando achavam-se, que não tinha mais jeito, eles permaneceram adorando, através das gerações, e através das dificuldades. Se nós observarmos, o primeiro horário, se nós observarmos, os primeiros desafios, nós vamos deparar-se, nisso, com o horário da madrugada. Vejam, aqui eu estou, e com certeza, aqui também, é movido, grande parte da economia, por questão rurícula, aonde, a cana de açúcar, dá-se para notar, além das indústrias, ela também tem um peso, na economia, haja vista, que a empregabilidade, é bem maior, quando nós observamos, o contexto da madrugada, eu faço questão, de mencionar, ele exige, mais coragem, é mais desafiador, porque, é abrir caminhos, eu, a partir dos 12 anos, de idade, eu comecei, a corta cana, porém, o meu pai, saia de 4 horas, da manhã, ainda escuro, para abrir, chamava-se, eito, porque, eu não ia na madrugada, porque, o risco, era maior, então, mãe, a minha mãe, preparava o café, para que eu o levasse, e eu saia, de 6 da manhã, se nós observarmos, o horário, da madrugada, é o horário, que existe mais, existe mais dificuldade, é mais desbravador, então, é o que, Cristo, começa a mostrar, segundo, um contexto, teológico, acerca, da história, da igreja, e mencionando, o peso, de adoração, e de comprometimento, que está, sobre esta geração, se nós, observarmos, desde a queda, do homem, foi frustrante, a bíblia diz, que quando o homem, pecou, a perspectiva, era desfavorável, pois o homem, ele não tinha, capacidade, de retornar-se a Deus, quando nós, observamos, ao passar do tempo, o homem, expulso, da presença, de Deus, destituído, da presença, de Deus, sem perspectiva, de adoração, o entanto, é que, quando o escritor, aos hebreus, ele faz menção, do velho testamento, capítulo 11, ele estimula, a sua geração, tomando exemplo, do antigo testamento, se nós, observarmos, o livro, dos hebreus, a partir, do capítulo 11, ele está, mencionando, de homens e mulheres, que por meio, da fé, adoraram, a este Deus, veja, que no meio, do caos, que tinha tudo, para não adorar, ele menciona, e faz, uma relação, ele diz, que por meio, desta fé, Caim, ofereceu, Abel, ofereceu, o melhor, sacrifício, do que Caim, ele continua, dizendo, que por esta, mesma fé, desde o horário, remoto, alguém, sempre, estava adorando, a Deus, e andando, com Deus, ele diz, que por esta, mesma fé, Enoque, também, andou, com Deus, e foi, transladado, porque Deus, os transladou, quando ele, faz menção, do antigo testamento, ele diz, que Abraão, ele ouvindo, recebendo, a proposta, e a promessa, e a chamada, mesmo, sem saber, para onde ia, ele, acreditou, e foi, por meio, da fé, então, ele diz, que a própria, Sária, também, acreditou, na esperança, de que Deus, iria lhe dar um filho, porém, ele diz, que todos estes, morreram, sem ver a promessa, mas, não desistiram, porque, tinha esperança, desta promessa, maior, vivendo, na terra, sabendo, que era, peregrino, e tinha, uma terra, celestial, a esperar, quando ele, continua o texto, ele diz, que por esta, mesma fé, Isaac, abençoou, os seus dois filhos, Jacó, e Esaú, acerca, das coisas futuras, quando ele, faz menção, ele diz, que Jacó, já sendo velho, já encostado, no seu bordão, ele abençoou, os dois filhos, de José, acerca, das coisas futuras, ele, pai de Jacó, ele, chega, em Moisés, e ele, mostra, que Moisés, já era grande, o texto diz, Moisés, já grande, com livre arbítrio, com potente decisão, ele, recusou, ele, não quis, ser chamado, filho, da filha, de Faraó, a maior autoridade, politicamente, economicamente, da época, mas, não quis, ele, antes, preferiu, ser maltratado, com o povo de Deus, do que, gozar, de um pouco, do pecado, ele, recusou, ele, preferiu, o vitupério, de Cristo, do que, os tesouros, do Egito, ele, escritou, os hebreus, continua, dizendo, que por esta, mesma fé, homens, desbravaram, o horário, da madrugada, em um contexto, de decisão, e de escolha, a escolha, era de livre, arbítrio, ele, continua, dizendo, que depois, de Moisés, ele, diz, que agora, a hábia, prostituta, não, pereceu, com o Jericó, mas, porque, escondeu, espia, Deus, a conservou, por meio, da fé, ele, diz, que falta, a minha tempo, para falar, de Baraque, de Gideão, de Jefté, de Sansão, de Samuel, e de Davi, ele, diz, que homens, que desbravaram, o horário, da madrugada, sem ter, uma perspectiva, favorável, no contexto, normal, mas, a esperança, da fé, fazia, eles, adorarem, a Deus, veja, que o contexto, é tão tremendo, que ele, dizendo, que estes homens, eles, não, tinham, a facilidade, que tem, a nossa geração, era, homens, que ele, diz, que na sua, simplicidade, por meio, da fé, adoravam, a Deus, independente, das circunstâncias, ele, diz, que estes, homens, sendo, sempre, mas, eles, não, abriam, a mão, na batalha, eles, enfrentavam, e na batalha, se, esforçavam, da fraqueza, tiravam, força, homens, que, fechavam, boca, de leões, e, apagavam, a força, do fogo, ele, diz, que por esta, adoração, estes, homens, escapavam, do fio, da espada, e, ainda, glorificava, a Deus, ele, diz, que por esta, mesma, adoração, estes, homens, não, apartamento, na época, dele, nem, morava, em, condomínio, mas, mesmo, assim, morando, nas, cavernas, no buraco, da terra, eles, não, paravam, de, adorar, a Deus, por meio, da fé, eles, não, tinha, sapato, luxuoso, ele, não, usava, terno, da, tome, nem, da, raflaure, era, vestido, de, pele, de, carneiro, e, de, ovelha, e, ele, diz, muito, deles, foram, esbufeteados, cerrados, pelo, meio, maltratados, e, folados, vivos, mas, não, desistiam, eram, homens, que, adorava, que, ele, diz, que, o, mundo, não, era, digno, desses, homens, pisando, na terra, olha, o, que, ele, diz, ele, que, estes, homens, por meio, da fé, esta, geração, da, portanto, o texto, diz, que, os, trabalhadores, da, madrugada, a, geração, da, madrugada, mesmo, alcançando, bom, testemunho, diante, de, de, ainda, não, entraram, na, promessa, por que, pastor, porque, o, próprio, Deus, não, permitiu, que, eles, entrassem, sem, a, gente, sem, uma, geração, futura, porque, Deus, tinha, coisa, maior, e, melhores, para, nossa, geração, então, os, trabalhadores, da, madrugada, veja, que, o, último, trabalhador, da, madrugada, se, chama, Malaquias, na, base, do, antigo, testamento, e, Malaquias, termina, a, profecia, dele, anunciando, que, o, sol, ia, nascer, viria, dias, de, ajuste, de, conserto, olha, o, que, ele, diz, no, capítulo 4, o, dia, do, Senhor, virá, e, ele, virá, terrivelmente, ele, virá, ele, virá, como, um, fogo, devorador, ele, o, que, todo, que, comete, a, soberba, e, a, iniquidade, será, queimado, feito, pai, ele, virá, como, lavandeiro, ele, limpará, toda, imundícia, e, deixará, tudo, limpo, mas, ele, diz, mas, ele, vem, trazendo, salvação, debaixo, das suas, asas, termina, o, horário, da, madrugada, acharam, que, Deus, tinha, desvestido, do, ser, humano, o, sistema, era, cruel, era, esse, sistema, agora, entra, quatrocentos, anos, sem, Deus, falar, sem, Deus, falar, alguma, coisa, nesses, quatrocentos, anos, sem, Deus, se, manifestar, a, Israel, então, agora, acontecem, coisas, extraordinárias, Deus, no silêncio, continua, trabalhando, aproveitando, para, o, sol, mais, então, a, bíblia, diz, e a, história, enraquece, que, neste, período, de silêncio, intestamentário, de, quatrocentos, anos, a, coisa, mudou, no mundo, antigo, o, império, grego, macedônio, liderado, por, Alexandre, grande, ele, helenizou, todo, o, mundo, antigo, haja vista, que, Alexandre, foi um, grande, conquistador, e, como, agora, o, grigo, a, língua, principal, de, todo, mundo, mas, agora, Deus, trabalha, no, berço, cultural, através, de, Alexandre, quando, Alexandre, o, grande, heleniza, todo, aquele, mundo, com, a, língua, grega, então, vem, o, império, romano, o, mais, forte, entre, madrugada, e, o, náxia, do, sol, porém, agora, os, romanos, subjugam, o, grego, macedônio, e, liberta, das, guerras, porque, as, guerras, eram, constantes, e, por, meio, da, pax, romana, a, paz, estabeleceu, quando, a, paz, reinava, quando, o, mundo, estava, calmo, agora, acontece, algo, surpreendente, o, dono da vinha, sai a terceira hora, o horário de seis, às nove da manhã, e, quem é que aparece, agora, Deus resolve, começar o reconhecimento, a, bíblia diz, que, apareceu no youtube, um certo pregador, apareceu no facebook, um certo pregador, não, a, bíblia diz, que, apareceu no deserto, da judéia, João Batista, pregando o evangelho, de arrependimento, João Batista, entra dizendo, arrependei, vos e creio no evangelho, porque, o machado, já está posto, a raiz da árvore, aqueles, que não produzirem, frutos, dignos de arrependimentos, serão cortados, e jogados no fogo, João Batista, entra no anonimato, e é nesta, última hora, quem crê comigo, que Deus, não depende, de modernidade, de youtube, de facebook, quem crê comigo, que Deus, ainda levanta, uma geração, no meio do deserto, para fazer a diferença, então, João Batista, entra, imagina, se fosse, genivalento, eu queria começar, dentro de Jerusalém, que era o centro religioso, eu queria começar, num contexto favorável, da judéia, agora, João Batista, começa no deserto, amados, a unção, é quem faz a diferença, ora, João Batista, pregava no deserto, descalço, o sandálio, era de couro, não tinha sapato, brilhoso, o terno, era raquim, era feito, de pele, de animal, um cinto, de ouro, ele pregava, com tanta autoridade, que agora, ele impacta, o palácio, o sistema, então, dentro deste contexto, as pessoas, eram quem saia, de Jerusalém, por causa, de um adorador, que estava pregando, no deserto, a adoração, a Deus, faz isso, ela faz, a comunidade, sair da cidade, para ir para o deserto, e quando as pessoas, chegavam no deserto, já chegavam, clamando, aí ele gritava, raça de víbora, quem vos ensinou, a fugir da ira vindoura, e as pessoas, acreditavam, e eram batizadas, por ele, no Rio Jordão, aí o sistema, disse, vamos acabar, com ele, vamos acabar, vamos tirar, porque neste, meio de 400 anos, os irmãos, hão de convir, que agora, levantou-se, um grupo forte, dentro dos judeus, chamado de fariseus, era o mais alto, grupo intelectual, de elite, do povo de Deus, foram os fariseus, formado de gente, graúda, formada de personalidade, do conhecimento, criaram a areia oral, o Talmud, eles agora, defendiam a lei escrita, e a lei oral, a lei oral, era que os fariseus, ensinavam, as tradições, ao povo de Israel, o que eu acho lindo, é que a história, diz, que agora, cada mestre deste, tinha um Talmud, o que é um Talmud, um discípulo, diz a história, que em todo Israel, a criança, começava a estudar, com seis anos de idade, acerca da lei de Deus, era a escola primária, então, durante quatro anos, a criança, era catequizada, acerca dos cinco livros, de Moisés, a Torá, ou Pentateuco, quando completava, dez anos, a criança, já tinha decorada, os cinco livros, da lei, agora, havia uma seleção, só os inteligentes, continuavam, e aqueles, que não tinham, perspectiva, voltavam para casa, para aprender, uma profissão, da família, agora, os inteligentes, estudavam, de dez a quatorze, estudavam, agora, na forma, de decorar, os livros, histórico, profético, e os livros, de sabedoria, quando eles, completavam, que quinze, quatorze anos, eles já tinham, decorados, os cinco livros, da lei, e estes outros, que eu, mencionei, aí, havia outra seleção, do quatorze, aos quinze, era quem, que chamavam, os talmudins, porque agora, cada líder, cada rabi, dos fariseus, tinha um grupo, de talmudin, de discípulos, de seguidores, havia um dita em Israel, que as pessoas, diziam, para os talmudins, para os pequenos discípulos, vocês, tem que se cobrir, com a poeira, dos pés, dos ossos, do vosso rabi, do vosso mestre, isso implica dizer, cada talmudin, tinha que olhar, o que o seu mestre, fazia, dizia, e o que ele se comportava, não para fazer, o que eles faziam, mas para ser, um deles, então, foi neste contexto, que agora, João Batista, é preso, o ignorante, ele é preso, e o rei, decapita ele, agora, vem Jesus, a Bíblia diz, que neste horário, da terceira hora, em uma linhagem, cronológica, dos acontecimentos, aí a Bíblia diz, que quando Jesus, sobre que João, estava preso, ele começa, a pregar o evangelho, e olha, que Jesus, começa com 29 anos, ele já tinha, passado por outro, este treinamento, e esta leitura, ou seja, Jesus já despertou, quando ele, completou 10 anos, ele já tinha, a lei decorada, como judeu, ele foi selecionado, como inteligente, e continuou, o que chamou a atenção, o que ele fez, que nenhum fez, é que com 12 anos, foi sabatinado, então, a Bíblia diz, que ele já tinha, toda a Bíblia decorada, e ainda, ensinava, os doutores, os escribas, que arragalaram, os olhos, que dando, e vem tanta sabedoria, quando ele, completa 29 anos, ele já era, mais inteligente, do que os inteligentes, dos inteligentes, não, não é a boa irmãos, que os fariseus, respeitavam ele, vejam, que até os fariseus, o chamavam de mestre, o próprio Simão, chamava ele, de mestre, todos, não era fácil, chegar em Jerusalém, e fazer o que ele fez, a não ser, que não fosse respeitado, ele saia, lá na beira do mar, e começou, a juntar, os seus talmidins, os seus discípulos, para prender, aos pés dele, era honra, para qualquer homem, e qualquer jovem, ser escolhido, pelo mestre, dentro de Israel, por isso, que eles deixavam emprego, deixavam a rede, largavam tudo, para prender, era honra, acima de todas as honras, mas Jesus, entra combatendo, porque, os talmidins, dos fariseus, e os próprios fariseus, ensinavam, mas não cumpria, eles colocavam, carga, nos talmidins, que ninguém, podia suportar, os fariseus, os mestres judeus, eles, estavam preocupados, com o exterior, e não, para o exterior, então, Jesus, bate de frente, quando disse, vocês, estão errados, vocês, parecem uma sepultura, por fora, é bonitinho, mas por dentro, estão apodrecidos, vocês, estão botando, carga no povo, que não pode cumprir, ele olha, para os seus, e diz, então, vinde a mim, todo vós, que estão cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que o meu, fardo é manso, é leve, então, Jesus, vai chamando, os seus discípulos, e dizendo, que os, fardo, dos mestres, fariseus, eram pesados, demais, mas ele, vem arrebentando, ele agora, começa, com os seus discípulos, dentro do horário, da terceira hora, vejam, o que é que ele faz, ele impacta, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, era corrompido, o sistema, era interesseiro, o sistema, tinha conflito, de interesses, aí Jesus, chega pregando, e cumprindo, o que ninguém, tinha cumprido, o sistema, dizia, tem que ir, visitar o leprosário, mas eles, não iam, tem que ajudar, o enfermo, mas eles, viravam as costas, veja a parábola, do banco samaritano, eram os sacerdotes, eram os mestres, que passavam de longe, só que Jesus, agora como mestre, ensinava os seus talmidins, os seus discípulos, de forma diferente, ele chegava para ensinar, ele não só pregava no santuário, ele chegava na beira do tanque, aonde só tinha doente, e começava a pregar, começava a falar, e quando ia terminando, olhava para o enfermo e dizia, queres ser curado hoje? O cabra dizia, quero, levanta, vai para casa, pega a tua cama, se manda daqui, seja curado, quando ele ia para o leprosário, os leprosos passavam perto dele, enquanto os rabínicos judaicos fugiam, Jesus parava para atender, os leprosos chegavam dizendo, mestre, se tu queres, pode me limpar, ele virava e dizia, eu quero, seja limpo agora, e a lepra se desaparecia, ele impactava, o sistema de uma hora para outra, e isso incomodou, aí o sistema disse, esse homem é forte, esse cabra é inteligente, está nos perturbando, vamos matá-lo, para que ninguém queira segui-lo, para que não haja outros feito ele, então vamos matá-lo, de uma morte terrível, para colocar temor, na nova geração, então a Bíblia diz, que Jesus se entrega, por amor a nós, Jesus vai à cruz, agora imagina o processo, o que era que os rabinos, e os sacerdotes, decidiram, nós temos que condenar ele, o pior tipo de morte, para que, para que não haja ninguém, depois dele, para que todos desistam, então Jesus, vai ser julgado à noite, quando ele já era errado, já era contra a lei, julgá-lo à noite, e se ele tivesse, tinha direito, à defesa, mas nem isso deram a ele, até meia noite, não encontraram, condição de condená-lo, à morte de cruz, então veio, essa alegação, perguntaram a ele, você é filho de Deus, ele disse, eu sou, aí o sacerdote disse, Brasfemo, esse é culpado, aí na madrugada, ele vai ser julgado, na casa de Caifás, o sacerdote em exercício, quando ele está sendo julgado, aí o sacerdote, comete uma corrupção, se torna um corruptor, o que é que ele faz? A Bíblia diz, que ele procura pessoas, oferece muito dinheiro, para acusar Jesus, de pecado, mas a Bíblia diz, que passaram a madrugada, todinha, e não encontraram, ninguém que testificasse, contra o rabino da Galileia, contra o Jesus da igreja, então raia o dia, volta para o sinédrio, e o sinédrio, era composto de rabino, era escriba, era sacerdote, e sumo sacerdote, não tem outra acusação, ratifica, sanciona, é Brasfemo, e levaram para Pilatos, esperando, que Pilatos, o condenasse, o pior tipo de morte, que um ser humano, podia sentir, com dois motivos, para humilhar, e para que os outros, não fossem como ele, então, levam para Pilatos, Pilatos, olha a acusação, e diz, isso é com vocês, Roma, não tem nada a ver com isso, a Brasfêmia, é um assunto, da fé de vocês, então, ele não tem culpa, aí foi quando colocaram, a acusação, de sedição, que já atendia, o imperador, ele disseram, ele está criando, confusão, está ensinando o povo, a Brasfemar, e também, incitando o povo, contra o imperador, aí, vem para o julgamento, mesmo, com todas as acusações, Pilatos diz, eu não vejo, nele, crime algum, mas, a turma, pedia, ele tem que ser crucificado, qual era, o mais principal objetivo, para os discípulos, desanimar, e não querer ser, igual a ele, então, contem no Jesus, é aqui, que dói o meu coração, é aqui, que as lágrimas, caem, não tem como cair, diz a história, a Bíblia fala, em Deuteronômio, se Jesus foi condenado, na ótica judaica, pela lei judaica, o Deuteronômio, diz o seguinte, se ele fosse condenado, ou qualquer um, em contenda, teria que ser levado, e colocado, aos pés do juiz, e quando chegasse, ao pé do juiz, então, era para dar, quarenta chicotadas, até o sangue correr, mas, eles com medo, de passar, porque a lei dizia, não pode passar, de quarenta, para não enfraquecer, o teu irmão, eles tiravam uma, e dava trinta e nove, se Jesus foi condenado, a cruz, pela ótica judaica, ele levou, trinta e nove, chicotadas, e a história diz, que cada chicote romano, tinha doze pernas, em cada perna, ossos de carneiro, secos e pontiagudo, e se implica dizer, que se foram trinta e nove, você multiplica, trinta e nove, vezes doze, dá mais de quatrocentas, feridas, no corpo de Jesus, só, em cada chicotada, era doze, e se foi condenado, pela lei humana, a lei dizia, se for condenado, a cruz, é cinco quarentenas, ou seja, quarenta, vezes cinco, duzentas chicotadas, menos uma, dava cento e noventa e cinco, ou seja, cento e noventa e cinco, chicotadas, dilacerou o corpo de Jesus, é aqui que Isaia diz, ele foi moído, arrebentaram com ele, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, mas foi pelas suas feridas, que a nova geração foi sarada, foi pelas suas feridas, que a gente está aqui, quem pode levantar a mão, e dizer, eu não vou parar de adorar, levam ele a cruz, achando que terminou o horário das terceiras horas, colocam ele na cruz, acabou, com este tipo de morte, ninguém vai querer ser, como ele foi, os céus da unidins, os seus discípulos, vão desistir, só que eles não sabiam, tinham medo, que Jesus dizia a eles, vocês vão me matar, eu vou me entregar, mas no terceiro dia, eu vou voltar, crucificam Jesus, coloca num túmulo novo, põe a pedra, fechando a porta da entrada do túmulo, lacra com o selo real, e ainda com medo, vão para o governador, diz Pilato, lembra que aquele mentiroso pregava, que no terceiro dia ia voltar, coloca soldados 24 horas, tomando conta do sepulcro, Pilato disse, é com vocês, pegaram escoltas de soldados, experientes, expertos, tropa de elite, e colocaram na porta do sepulcro, para os discípulos não virem roubar o corpo, passa sexta-feira, e os seus talmudins, os seus discípulos, desanimados, o sistema dizia, eles vão desistir, e eles diziam, pensávamos que era ele, que fosse redimisa, chega o sábado, amanhã do domingo, dois anjos em tocha de fogo, descem do céu, a Bíblia diz, que os soldados desmaiaram, de tanta glória que viram, deu um terremoto, a terra tremeu, a porta do sepulcro, a pedra rolou, e quem é que vem saindo de dentro, o pregador voltou, o mestre voltou, aí Maria já ia embalsemar, quando Maria viu aquilo, gritou, Raboni, meu mestre, Raboni, sou eu mesmo, ele está vivo, ele já voltou, ele ressuscitou, vai para os discípulos, e diz, todo o poder foi me dado, no céu e na terra, vão, façam discípulos, de todas as nações, e eu vou estar, estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estou com vocês, ele sobe aos céus, é por isso que me perguntam, por que tu chora tanto Bento, olha o que eu vou dizer, por que é que eu choro, Jesus vai aos céus, e deixa trancado, com medo da represária, os céus estão midins, enquanto os rabinos, os saliseus, os seus discípulos, os seus rabinos, os seus talmudins, eram luz inteligente, dos inteligentes, agora Jesus, como um rabi, quem ele deixa? Ex-pescador, ex-prostituta, ex-leproso, só quem ninguém, dava nada, a cidade, estava cheia, de 50 dias depois, quem é que está lá dentro? Olhe com todo respeito, estude, 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 mas olha, o que é que o poder, da adoração faz, a Bíblia diz, se você ler, Atos capítulo 2, excelência, soma em Jerusalém, tinha cerca de 17 idiomas diferentes, de nações diferentes, e lá no cenário, a Bíblia chama de idouto, iletrado, não totalmente analfabeto, por quê? porque eles começavam a decorar a lei logo cedo, mas iletrado, quando, de repente, eles tremendo lá dentro, aí desce lá de cima, a Bíblia diz que o dono da vinha, saiu de novo, procurar trabalhador, da nove, às três horas da tarde, aí vem contratar, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo entra, aí aquele grupo de semi-analfabeto, começa a falar línguas dos países que estavam lá dentro, a adoração faz isso, aí perturbou a cidade, que Lucas era um epígrafo de primeira, ele era formado, era um acadêmico de primeira, aí Lucas é capaz de escrever, dizer que o que assustou a multidão, está escrito, é que ele disseram, não só tem gente enletrada ali dentro? Seguidores do Rabi da Galiléia? É, e como a gente está ouvindo ele falarem na nossa própria língua? Que negócio é isso? Aí correram para lá, quando chegaram na porta, o Espírito Santo derramou uma língua repartida como de fogo, aí o negócio pegou lá dentro, aí disseram, tão bêbado, não é milagre não, tão bêbado, agora Pedro cheio de autoridade, sem anel no dedo, sem diploma pregado na parede, sem WhatsApp, sem Facebook, mas marca no joelho e calo na testa, ele vai para a frente do cenáculo, e ele não prega conversa mole, um dos perigos da nossa geração, é que a gente está ouvindo muita psicologia, e muita psiquiatria nos nossos púlpitos, a gente está ouvindo muita conversa de autoestima, porque Genival Bento não quer mais pregar a verdade da cruz, porque a verdade da cruz não dá em Bob, e nem em essa agenda, mas a mensagem da cruz ainda batiza, ainda salva, ainda cura, é ela que faz a diferença, o irmão Pedro chega naquela multidão, cheia de doutor, sacerdote, rabinos, e ele grita, ei, não tem ninguém bêbado não, é nove horas agora, isso é o poder que Deus prometeu, por meio de Joel, e vocês sabem, vocês sabem quem era Jesus, um varão aprovado por Deus, que por meio dele Deus fez milagres, maravilhas e prodígios, e vocês mataram ele, por mão de pessoas injustas, mas eu tenho uma novidade para dizer a vocês, eles queriam matar Jesus, pensando que Jesus não ia sacudir os seus discípulos, matando Jesus acabava, e agora Pedro diz, escutem, a morte não pôde segurar ele, o Deus Pai quebrou as cordas da morte, e a pedra do sepulcro foi aberta, e Jesus voltou a viver, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, quase três mil pessoas, doutor, rabino, tiveram que botar a cara no chão e gritar, o analfabeto lá em cima, e o doutor lá embaixo, varão, o que é que a gente faz para ser crente? Aceita Jesus, e sejam batizados, que vocês também serão batizados, com o Espírito Santo, a segunda pregação é linda, não precisou palavras, há um contexto que diz que nós somos, determinamos ser, por aquilo que a gente faz, Augustinho, o grande teólogo, um teólogo, chamou os seus discípulos, seminaristas, e disse, amanhã a gente vai fazer uma grande pregação, e eles se prepararam a noite toda, no outro dia foram prontos para pregar, entraram na cidade, e saíram em silêncio, aí disseram, mestre, por que a gente não pregou? hoje vocês fizeram a maior pregação, que vocês podem fazer na vida, o testemunho de vocês, hoje a gente está indo muito, na onda de Youtube, eu sou de uma geração, que só se convidava, quando conhecia, eu procurava conhecer, agora cheios de Deus, já vem dois iletrados, ainda fedendo o peixe, a lei judaica, era cruel, quem acesse com defeito físico, não tinha chance, a Bíblia diz que tinha um homem, que mais de 40 anos, ou aproximadamente isto, todos os dias, traziam ele para pedir esmola, na porta do tempo, onde tinha muito fluxo de pessoas, para midigar, viver da midicância, excelências, estavam eles sentados, todos os dias, e Jesus viu ele lá, hoje não fez nada, deixou para mostrar, aos seus discípulos, o que eles eram capazes de fazer, aí lá vem Pedro e João, aquele mendigo, aquele coxo, todo dia via o povo passar, olhava lá para dentro, só ouvia o barulho de adoração, mas não podia adorar, que a lei não deixava, aí lá vem o irmão Pedro, e o irmão João, quando ele chega perto, o coxo fala, normal, prática, dá-me uma esmola, Pedro dá uma paradinha, e diz o que eu tenho, não tenho prata, nem ouro, eu tomo liso, essa prata e ouro, era moeda, não tomo, nem cachê teve, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, o homem se assustou, em nome de Jesus, levanta e anda, aí o coxo deu um pulo, esqueceu a bacia, esqueceu as moedas, olhou para o santuário, e começou a adorar, a Bíblia diz que ele fez carreira, adorando, cantando, e dizendo, agora eu vou entrar, agora eu entro, agora eu entro, agora eu entro, e adorou ao Senhor, quem sustentava aqueles irmãos, eles pregavam com a vida, adoravam, independente das circunstâncias, quem se convertia, não queria mais voltar para casa, esperando Jesus voltar, a história diz, excelência, que o arrebatamento, era tão vivido, que os irmãos adoravam dia e noite, diz a história, que havia um edito, por parte de César, que todos os residentes, da sua jurisdição, tinham que reverenciá-lo, e era todo dia, me ajuda aqui Samuel, só para vocês terem uma ideia, me ajuda aqui Oséias, a história diz, que independente de qualquer coisa, quando alguém na jurisdição de César, encontrava o outro, tinha que reverenciar César no grego, que era o que predominava, dizendo, que no grego quer dizer, César é o Senhor, o outro dizia, César é o Senhor, e passavam pelo outro, agora o fogo caindo, a Bíblia diz, que os crentes, não precisavam andar atrás de milagres, porque eram os milagres, que andavam atrás do crente, seguindo, e quem segue, vem atrás, os milagres, seguiam aqueles que acreditavam, fica aí, agora o fogo caindo, Jesus salvando todo o dia, e batizando com o Espírito Santo, e a esperança do arrebatamento, era real, aí quando um crente, encontrava o outro, não aguentava, já vinha pipocando, esquecia de César, esquecia da reverência a César, e já esperava Jesus, apertava a mão, e gritava, Maranota meu irmão, o outro dizia, Maranota, ele vem, ele vem, ele vem, ninguém sustentava, obrigado Zé, ninguém sustentava, esses trabalhadores, adoradores do meio dia, quando o sol é mais quente, eu vou dizer o que vocês já ouviram, eu estou pregando para uma nova geração, esses irmãos adoravam tanto, eles adoravam na terra, na água e no fogo, eu fui pregar, em um congresso missionário, na Suíça, e depois, um pastor da Itália, veio me pegar, para pregar na cidade de Torino, e aquele culto, foi tão maravilhoso, que no outro dia, ele disse, eu vou fazer você, voltar para o Brasil, mais crente do que o que chegou, e começou a andar comigo, aonde essa igreja, fez história, eu chorava, ele dizia, Geno, ninguém parava os irmãos, era barulho de glória, ensurdecedor, a adoração, era primazia, o arrebatamento, era o foco principal, os irmãos, eram presos, para desistirem, os irmãos, eram torturados, para desistirem, mas não desistiam, não desistiam, ele disse, Bento, o imperador, com tanto ódio, porque agora, os cristãos, já não adoravam mais, o imperador, o rei, de judeus, agora era Jesus, aí ele disse, eu vou acabar, com essa raça, esse monte, de adoradores, vão sumir, e investiu, o que pôde, para acabar, com a igreja, tirar a adoração, da igreja, fez um tacho, bem grande, encheu, de azeite, inflamada, reuniu, adeptos, para provar, que Jesus morreu, a igreja, ia desistir, chegou no dia, lotou, aquela arena, as pessoas, ovacionavam, o imperador, pelo feito, eminente, e ele, mandou, prender os irmãos, os adoradores, acorrentados, um no outro, e dois em dois, quando os adoradores, adoravam, com as correntes, o imperador, deu ordem, jogue fogo, no tacho, o fogo, foi aceso, e o azeite, fervia, ele olha, para os soldados, e diz, pegue de dois em dois, e jogue dentro, se eles, não desistirem, jogue de dois em dois, os soldados, entravam, quando os soldados, entravam no corredor, espraguejando, os adoradores, de Cristo, ameaçando, chutando, vocês vão desistir, e os adoradores, querendo se pocar, a corrente um no outro, aí eu perguntei, eles queriam correr, o pastor disse, não Bento, eles via o fogo, via o azeite fervendo, e a espada, mas continuava adorando, eu olhava um para o outro, fazia força, solta, deixa, solta eu, que quem vai primeiro sou eu, quebra essa corrente, que quem vai entrar primeiro sou eu, eu quero ver o meu Jesus, cara a cara, deixa que eu vou entrar, eles não desistiam, jogavam de dois em dois, quando eles caíam no fogo, o fogo fazia barulho, os romanos cantavam adoração aos deuses de Roma, aí não deu 10 a 15 minutos, silêncio total na praça, uma agulha no chão, ouvia o barulho, eu perguntei, o que é que houve pastor? Ele disse, Bento, os crentes que eram jogados, amarrados dentro do azeite inflamado, começavam a pular de dentro do tacho, adorando a Jesus, sem nenhuma queimadura, e as correntes quebradas, quando os romanos viam, fechavam a boca, e agora os crentes que estavam amarrados, começavam a adorar, cantar, e dizer, Jesus está vivo, meu mestre está vivo, o rabino da Galileia está vivo, ele ainda vive, ele ainda vive, eles não desistiam, adoradores do meio dia, o que eu acho lindo, é que a Bíblia diz que o dono da vinha sai a um décima hora, cinco horas da tarde, pode olhar o que os quatro primeiros horários, era comum, o dono da vinha sai com o contrato na mão, pode olhar que ele ia com o contrato, o maior preço foi o que ele mesmo pagou para o seu filho, mas cinco horas da tarde, nenhum empreendedor contratava ninguém, porque eles só iam para a praça, para o resumo final, porque contratar uma pessoa faltando uma hora, o encargo era o mesmo de quem começou, veja que esse grupo, é o único que é questionado, o da última hora, quando ele chega na praça, ele pergunta, por que vocês ainda estão aqui, desocupados, cinco horas da tarde, sabe o que é que aquele grupo diz? Ninguém acreditou em nós, nós não temos merecimentos, para trabalhar na vinha de ninguém, olha a coragem do dono da vinha, ele diz, vão vocês também para a minha vinha, e eu darei a vocês o que for justo, a igreja gentia, um povo, que não era chamado povo, já viu um trabalhador da última hora já hoje? já viu um adorador da última hora já hoje? dá uma olhadinha para a tua direita, olha para a tua esquerda, eu não vim aqui contar história, eu vim pregar num congresso de jovem, de uma nova geração, eu não vim aqui preocupado, em emocionar você, eu orei, ainda essa tarde eu estava de joelho, e Jesus cobrava de mim, eu vim aqui fazer você entender, que o mesmo compromisso de Abel, é o nosso hoje, porque a Bíblia diz que ele não muda, a modernidade é muito boa, mas está acabando com a gente, a gente já não tem tempo de adorar como antes, uma das maiores preocupações dos sociólogos e psicólogos, é que a nova geração, baixa mais o teclado, é que a nova geração, não está sabendo administrar as informações, Augusto Cury registra uma colocação de Marco Polo, que uma criança hoje de sete anos, tem mais informação, do que os imperadores de Roma na época, uma criança de nove anos, tem mais informações, do que os pensadores gregos, como o Pratão e Sócrates, a preocupação é que aqueles homens sem ter o que a gente tem hoje, eles tinham ideias criativas, há psicólogos que dizem, que a dependência das redes sociais, é tão forte, que é melhor o pai, obster o filho do almoço e do jantar, ele vai sentir menos falta, do que tirar ele das redes sociais, eu parabenizo a Cura, pelo que ela pediu para os irmãos fazer, viram quantos celulares tem nos nossos contos, uma geração passada não tinha isso, não era o celular que brilhava, era o rosto dos crentes, quando eu lembro de alguns trabalhadores da última hora, eu choro pastor, homens que se dedicaram jovens, independente de tudo, começavam logo na adolescência, compromisso com Deus, quando eu me lembro, Charlie Finney, um jovem que predispôs a ser cheio do Espírito Santo, ele vivia tão cheio, que quando chegava nas fábricas, começava a pregar, as máquinas paravam, porque o povo deixava o trabalho, e eram tomados pelo poder do Espírito Santo, quando eu me lembro do Espúrgion, o jovem que pregava o sermão, e passava três dias deitado, sem poder levantar, porque o joelho inchava, o calcanhar inchava, por conta da gota úrica, e ele não parava, assim que desinchava, voltava para o púlpito de novo, o que fazia esses jovens, não pararem, quando eu me lembro de D.L. Múden, o jovem, pobre, consertava sapato, para ajudar nas despesas da casa, certo dia ele ouviu a mensagem, quem quer ser um adorador, e um pregador de alma, salvo engano de espúrgion, e ele disse, eu vou para frente, e foi para frente, e disse, Senhor, todos os dias eu vou ganhar uma alma, para o Senhor, um jovem, trabalhava consertando sapato, e todos os dias, ele ganhava uma alma, para Jesus, no final da semana, pegava cada um, e levava para a escola bíblica, diz uma biografia, que em poucos meses, a escola bíblica, se tornou a maior escola da cidade, chegou um dia, que ele não orou por ninguém, e ele não se conformou, ele vai para a rua, senta no meio fio, e começa a chorar, porque não ganhou uma alma, para Jesus, aí a polícia, vem com quatro soldados, encontra ele, e filho, o que é que você está chorando, eu prometi ao meu Senhor, que todos os dias, ganhar uma alma para ele, e hoje ainda não orei, e lágrimas, o soldado, deu um tapinha nas costas, disse, não precisa chorar, vá para casa, amanhã você ora, mas ele continuou chorando, a patrulha saiu, fez o primeiro quarteirão, o segundo quarteirão, quando chegou, no segundo quarteirão, os soldados, começaram a chorar, dentro do carro, o que é que está acontecendo, foi depois, que a gente encontrou, aquele jovem, aí os quatro, começaram a chorar, volta lá, volta lá, quando voltaram, muda, ainda estava sentado chorando, eles já desceram do carro, gritando, para de chorar, para de chorar, a gente quer aceitar, o teu Jesus, como salvador da nossa alma, década de 40, nossa época, um grupo de jovens, seminaristas, norte-americanos, saíram dos Estados Unidos, para Inglaterra, para uma visita, de seminário, chegaram na casa, de John Wesley, o homem que sacudiu a Inglaterra, pelo poder de Deus, o Cicerone, começou a guiar, aqueles estudantes jovens, e começou, entrou na casa de John Wesley, aí o Cicerone dizia, aqui era a sala, da casa, aqui era o quarto, onde ele dormia, aqui era a escrivania, onde ele fazia os seus sermãos, aí foram na cadeira, que John Wesley orava, quando chegaram lá, aí disseram, essa aqui, era a cadeira, que ele orava, olha a marca de joelho, dele no chão, terminou, saíram, cada um foi visitando coisa, no final do dia, o grupo se reuniu, para pegar o ônibus, para voltar para casa, quando fez a contagem, de reconhecimento, faltava um jovem, falta um, vamos procurar, aí o Cicerone, saiu procurando, com um grupo de jovem, por aquele jovem, que ninguém achava, aí lembraram, da casa de John Wesley, e entraram, na casa de John Wesley, foram na escrivania, tinha ninguém, foram no quarto, não tinha ninguém, quando chegaram, na cadeirinha, que John Wesley orava, tinha o jovem lá, em lágrimas, e em grito, chorando, e adorando, e dizendo, Deus, tu usou John Wesley, para sacudir esta geração, Senhor, eu estou aqui, disposto, usa-me, e faz de novo, faz de novo, Deus, enquanto ele orava, aí o mestre, chegou no ombro dele, e disse, Billy Graham, meu filho, levante, o nosso ônibus, está indo embora, quem é Billy Graham, quem foi Billy Graham, um dos maiores, ganhadores de alma, da nossa época, o homem, que segundo a história, recusou um convite, para ser candidato, do partido, republicano, dos Estados Unidos, ser candidato, a presidência, dos Estados Unidos, não entenderam, e perguntaram a ele, pastor Billy Graham, por que o senhor não quer, ele disse, porque ser presidente, dos Estados Unidos, não está a altura, de ser um adorador de Deus, não está a altura, de pregar o evangelho de Deus, você pode bater no peito, no século XXI, e dizer, Senhor, diga comigo, Senhor, agora diga voluntário, bata no peito, e diga a você mesmo, mas está fraco, eu estou aqui, faz de novo, chegou o século XXI, o século da pós-modernidade, o século da facilidade, eu não sou saudosista, mas às vezes da saudade, o culto já começava, quando a gente saia de casa, as lágrimas, já saia correndo, não tinha pregador famoso, nem cantor famoso, não precisava de ninguém, depositar cachê para ninguém, a palavra valia, o caráter era o que valia, não tinha ninguém, com disco de ouro gravado, e queira Deus que todos tenham, mas a adoração era tão forte gente, que no hino da harpa, Jesus começava a batizar com o Espírito Santo, no hino da harpa, via dizendo, olha Jesus está batizando ali, olha o fogo caindo ali, olha o fogo caindo ali, olha o fogo caindo ali, os nossos congressos, terminavam debaixo de tanta glória, porque como foi dito aqui, a gente não esperava de cantor, nem de pregador, os nossos cultos, os nossos adolescentes, apateavam, as nossas crianças, embolavam as nossas igrejas, os nossos jovens, ninguém sustentava, quantas noites, terminava o culto, e eles não podiam ficar de pé, o mistério, o fogo caindo, o pastor dizia, Bento, o que é que a gente faz? pastor sei não, apaga a luz da igreja, para ver se eles param, apagava a luz, aí era que o fogo pegava, o que é que a gente faz? Bota no carro de mão, leva nas costas, era a gente andando com os carros de mão, cheio de crente falando em língua, nas costas, e os não crente correndo atrás, eu quero ser crente, eu quero isso, eu quero isso, hoje é feio, hoje é feio, Fica de pé, por favor, o meu corpo está fervendo aqui, quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas, quem não tem da glória, dá aleluia, quem não é batizado, recebe agora a variedade de línguas, em nome de Jesus, recebe batismo com o Espírito Santo agora, aonde você está, abre a tua boca, e começa a falar novas línguas, recebe agora, arrebatamento, 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 se você pode, se você pode, vira para esse crente que está ao teu lado, se for do mesmo sexo, como eu estou aqui com o meu amigo pastor Cristóvão, olha assim para ele, olha para mim não, olha para ele, olha para ela, e diga para ele, a hora está chegando, mas diga para ele, a hora está chegando, diga hoje, falta menos de uma hora, então a qualquer momento, a trombeta vai tocar, e se ela toca hoje, eu quero subir com você, adorando, adorando, diga para ele, diga para ela, se a trombeta não toca hoje, eu quero deixar o encontro agendado com você, diga onde, diga lembra daquela rua de ouro do apocalipse, ali tem uma cidade de ouro puro, no meio dela, tem uma praça, no meio da praça, a árvore da vida, e o rio de cristal, banha aquela praça, diga vai ser lá, vai ser lá, diga ele, se eu for primeiro, eu vou te esperar, mas se tu for primeiro, me espera, que o negócio vai feder aqui, o negócio vai apedrar, mas eu vou continuar adorando, eu vou estar lá, pergunta a ele, está fechado? Abraça ele, diga fechado, eu te vejo lá, fechado, adoradores, adoradores, é uma questão de escolha, adoradores, é uma questão de escolha, deixa eu ouvir o barulho do adorador, deixa eu ouvir o barulho dos adoradores, deixa eu ouvir, quem tem língua gestanha fala, quem não tem recebe agora, 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 eu ministro a unção, que está sobre mim, para esta juventude, para a galeria, agora, agora, adora, 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 adorador, adora, Amém. 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 Amém.